O mundo feliz é já cansado Quando o passar lembrou Abraçou-me para a guitarra Não pôde cantar, chorou Abraçou-me para a guitarra Não pôde cantar, chorou Confesso que senti dó Quando o vi amarrado Venha no triste sol Um fadista já cansado Vaguei no triste sol Um fadista já cansado Procurei agora Aquilo que nos contou Esse fadista doutora Quando o passado lembrou Esse fadista doutora Quando o passado lembrou Foi nos palcos da cidade Figura alegre e bizarra Hoje cheio de saudade Abraçou uma guitarra Hoje cheio de saudade Abraçou uma guitarra Ansioso bom velhinho Enquanto às cortes de lho Triste dele, coitadinho Não pôde cantar, chorou Triste dele, coitadinho Não pôde cantar, chorou Aplausos 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 Aplausos